E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview Dragon Ball Super SH Figuarts aqui no canal pra vocês. Hoje, finalmente, eu vou falar desse Goku, né? O Goku Extinction Superior completo que vai ser lançado agora como uma edição especial pra revista V-Jump, né? Aniversário de 30 anos da revista V-Jump e também aniversário de 15 anos da linha SH Figuarts, né? Então eles resolveram pegar o Goku Extinction Superior. É um lançamento meio que exclusivo com o visual do Toyotaro, do mangá, o cabelo é diferente, né? O visual todo do rosto ali, as mechas e tal, tudo isso é diferente do lançamento anterior. E você vê que tem expressões diferentes, né? Ele tem quatro expressões, mas o corpo é o mesmo, tá? Ele tem dois cabelos aí, incluso aí pelo menos, né? Um cabelo esvoaçante aí com movimento e o outro mais arrepiado, mais pra cima com as mechas diferentes, tá? Mas o corpo é o mesmo, 2.0 não muda nada a não ser a pintura, né? É um pouco menos colorido e tal. Eu achei que ficou top. Só que é o 2.0, não é uma novidade, não é um novo lançamento, né? Não é uma versão 3.0 do Extinction Superior, não. É uma reciclada nele pra homenagear a V-Jump e a linha SH Figuarts, né? Então eles pegaram o design do Toyotaro e mandaram a V aí no Goku, tá? Ele vem com uma enciclopédia pra linha SH Figuarts que eu achei muito legal. É um livro, né? Com todos os lançamentos, desde o primeiro, desde lá do Piccolo até... Eu não consegui reconhecer o último que tá aí, mas eu tô vendo a Pan, que é de Maio. Eu tô vendo o Kid Goku, né? Exclusivo da loja Tamashii, que saiu agora em junho, enfim. O Goku Fantasma lá com o Gohan Super Saiyan 2, que é exclusivo de julho. Esses são os últimos que tão aí na enciclopédia. Você não vê o Gohan Beast, por exemplo, nem o Orange Piccolo. Então o enciclopédia para antes. Mas é legal de ver todos os lançamentos que tiveram na linha nesses 15 anos, né? Isso é legal. A caixa vai ser imensa, obviamente, por conta desse livro. E pesada, né? Bandai poderia ter economizado um pouquinho no tamanho do livro, mas beleza. Eu vou ficar feliz de ter isso na minha coleção, cara. A princípio eu talvez não fizesse o review dele, cara. Mas eu quero mais enciclopédia do que o Goku. Com certeza ele tá melhor que o anterior, mas... Não é o suficiente para eu substituir. Sei lá, cara. Eu vou ficar com os dois, sabe? Na coleção. Porque um é mangá, o outro é anime. O cabelo é diferente. Eu gosto do outro também. Mas me interessa. Ele tá... Ele é exclusivo. Tá uma Shoeb, como eu disse, né? 80 dólares. Isso lá fora, né? Sem conversão e tal. Então vamos ver se não vai ser tão difícil assim de conseguir essa versão aí. O lançamento tá previsto para fevereiro de 2024, lá no Japão. Saindo, eu vejo o que é que eu faço para trazer aqui. Para mostrar, fazer o review para vocês. Mostrar essa enciclopédia e tal. Que eu acho muito interessante. Principalmente para o canal, né? Nada como ter uma enciclopédia resumindo isso. Então vai ser legal para o canal. E para vocês aí poderem acompanhar, tá? Não esperava realmente algo 3.0. Não é um novo lançamento. É mais uma edição especial aí do que já existe. Com algumas melhorias e pinturas do mangá. Com o visual toretado. Resumindo. Beleza? Dizem o que vocês acharam desse anúncio. E eu vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço. Se inscreve se não for inscrito. Fui. 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 Fui.